Bem, eu moro em Uaíba há 10 anos. Cheguei aqui com 11 anos de idade. Foi nessa região que eu me entendi como jornalista. Foi por aqui que eu escrevi os meus primeiros textos, gravei as minhas primeiras matérias, coloquei em prática tudo que eu aprendi durante o curso de jornalismo. Quando eu comecei a produção desse documentário, eu sabia que existiam diversos caminhos que eu poderia percorrer com essa produção. Essa região tem inúmeros problemas, mas eu escolhi o caminho da beleza e o caminho da história. Eu quero que através desse documentário vocês consigam ver como eu enxergo cada pedacinho desse bairro. Eu quero que vocês entendam também o porquê desse bairro que um dia já foi conhecido como um campo ruim, tem sido a fonte de esperança para as pessoas que estão construindo o seu primeiro lar. Então chega de história, chega de delongas e venham comigo numa caminhada através das ruas, das colinas e da história do bairro de Inhoaíba. Em meio a uma cadeia montanhosa na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, existe um pequeno bairro que guarda muitos detalhes étnicos da nossa cidade. Um bairro que foi construído por mãos calejadas da escravidão e que até hoje mantém grande parte da sua natureza intocada. E a energia ancestral exala de cada curva tortuosa de suas ladeiras. Esse bairro se chama Inhoaíba. O bairro de Inhoaíba se emancipou de Campo Grande apenas 28 anos atrás, mas a região guarda um grande legado. Foi uma das regiões com o maior êxito em plantações na zona oeste da cidade. Atualmente, a região que abrigava grandes plantações é marcada pelo crescimento populacional desordenado. E a região que foi cenário da lamúria de muitos escravos viu as suas ladeiras barrentas se tornarem a esperança de um lar próprio e aconchegante. Mas muitos dos 30 mil moradores da região não imaginam que as raízes étnicas são a chave de tudo. E para entendermos essa história, o segredo está no nome da região. Nos primórdios da cidade, a região era habitada por povos indígenas, que podem ter sido responsáveis por denominar a região como Inhoaíba, que em tradução livre significaria algo como campo ruim. Mas esses nativos não preveram que a região se transformaria em uma enorme fazenda e seria uma grande produtora de laranjas. Durante esse período de plantações, muita coisa mudou na região e a chegada dos escravos para manter o cultivo mudou a história do bairro. Os mais antigos dessa região contam que a fazenda pertencia ao Sr. Aníbal, um curandeiro muito conhecido na zona oeste. Entretanto, devido a falta de familiaridade com a língua portuguesa, os escravos não conseguiam chamar o seu senhor pelo nome e acabavam o chamando de Inhoaíba. E com o passar do tempo, as duas palavras se fundiram e deram origem a esse nome tão diferenciado. Devido a forte influência étnica, no coração do bairro existe um monumento erguido em comemoração aos 70 anos do fim da escravidão. A estátua em homenagem a Paizinho Quincas, ou Joaquim Manuel da Silva, um escravo de grande popularidade na região pela sua autoridade moral e conduta, mostra como a afro-brasilidade está enraizada na região. E até hoje, a região transporta energia e espiritualidade. Afinal, essas terras guardam uma benção ancestral. E a sua natureza, quase virgem, nos presenteia com visuais que nos deixam boquiabertos ao abraçar a simplicidade das construções e do estilo de vida pacato da região. A cada carícia solar, temos a certeza que isso é Inhoaíba.